Gente Pessoa, essa pessoa aqui Excluiu Não excluiu, mas explodiu Meu mundo Gente, olha o que aconteceu O que aconteceu? Foi tudo destruído Até parte da montanha Agora Eu vou ter que mudar O mundo, eu vou pra outro lugar E Tipo, já era A montanha, todos os especiais Gente, eu não vou Pelo menos a montanha eu não vou fazer mais Eu não vou fazer a montanha de novo Todas as especiais eu até sei que eu faço Mas a montanha não vai dar Eu devia ter tirado uma cópia do mundo E agora Tudo já era Mas é isso pessoal Tchau 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 Tchau